HL8 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 LG LGABRAS FILE FILE 2014 CD Nó, NÉ QUÉ NEMANDAL NÉ QUÉ NEMANDAL Um flu e um tempo, um cigarrinho e um tiki choco Um flu e um tempo, um cigarrinho e um tiki choco Um flu e um tempo, me meça flaco pero me dá bolta com oi gordo Um flu e um tempo, não oro com oi acaba não se vira bolta o outro Um flu e um tempo, um cigarrinho e um tiki choco Um flu e um tempo, um cigarrinho e um tiki choco Um flu e um tempo, me meça flaco pero me dá bolta com oi gordo Um flu e um tempo, não oro com oi acaba não se vira bolta o outro Um blue e um tempo, tu robba alto, mas me dá com o que Um blue e um tempo, uma meia, uma uma, 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 uma. Um blue e um tempo, se eu quero dar 10, não se quer dar 100 Um blue e um tempo, uma coisa que dá essa bicicleta é virar de cabeça Sem nega foi Jemma Wood, tu me negas tanto a dry thru Aqui em baixo não tem voz smooth, está ali o homem sem blood Tu me negas tanto aqui, estreita focus, per blá Aqui em baixo não tem mais 5 meses, vou trabalhar, vou te assinar na banca E pensa em subir ou com o meu bombró, me dá troste, mas com tudo bró Pensa driver, pero you got, que da choc, não tem nem cox É som o meu matinho, não tem bloc, L.B.C. represento um troc Mede venga para o teu cox, o teu confeder, Deus não dá Mesmo nega de antes, em caia, me teve foi tempo de Chaves Me dá subi bar, mas é alvez, me pomode também, mas é Suárez Me dá give a f*** com nenhum steak, não Aqui banho um tempo do Face, não Viva money os adibos, um maco sim vira adicto E deixe caia, nosso roll listo, gusta Gamble, Band e Casino Para turma, te não cota pico, nossa dry mais grande contigo Pre! Um fluido um tempo, um cigarro e um tiki choco Um fluido um tempo, um cigarro e um tiki choco Um fluido um tempo, me pensa flaco, mas me dá volta que eu estou gordo Um fluido um tempo, não há refleta, mas não se vira volta o outro Um fluido um tempo, um cigarro e um tiki choco Um fluido um tempo, um cigarro e um tiki choco Um fluido um tempo, me pensa flaco, mas me dá volta que eu estou gordo Um fluido um tempo, não há refleta, mas não se vira volta o outro Um fluido um cigarro e um cigarro e um cigarro É como na queda aqui, mas está ali trá merdida Botou a mi rima rota, botou a mi rima flow Um pito, mas é grande e tá chouki Botou a mi com o co, botou em vidiaco Mas capta boi o saldo de do É o para duro e a rima pia, mocha O risube, não se sigo mocha Tem coi marico, negas, não que puxa Está ali queda, uami, negas nada puta 20 grama, tu sim marumang Está ali broke, negas, me cremiram nang Não explica nang, compartilha o banco Escofia e não está subindo Mas não vem cota, gai palaço, não está lagana Não é que senta dias para um gai chan-chang Bb tequila, não está bai para dentro Mas está disting, como é sheng-sheng Porque real nego, escuta sheng-sheng Real nego, mano e dog a mess Viva real, que da fuck police Fuck the ass, não está que da street Show tanto coke, blow tanto hit Bom droga, mas não para si Bom coca, também no sting Focas e afi, para não chegar o fim Os ágil labels é da B2B Enemies, a vira frenemies Mas a walkie niggas, não é da follow-me Mas a walkie niggas, não é da wannabe Mas a walkie niggas, não é da canna bing Focas e puto também, me dizem fake e ril Se me caisse ra, é da tre suíte Mas a walkie niggas, é da cono si Caralift, não é da canna bing E na co droga, nunca mamba xiei Um fluyum tep, um cigarro e um tiki choco Um fluyum tep, um cigarro e um tiki choco Um fluyum tep, minha mesa flaca, mas a volta é tão gordo Um fluyum tep, não worry se a cama, não se vira volta o outro Um fluyum tep, um cigarro e um tiki choco Um fluyum tep, um cigarro e um tiki choco Um fluyum tep, minha mesa flaca, mas a volta é tão gordo Um fluyum tep, não worry se a cama, não se vira volta o outro Um fluyum tep, minha mesa flaca, mas a volta é tão gordo Um fluyum tep, minha mesa flaca